E aí mano, o Seknara mais uma vez trazendo mais um vídeozinho show e eu tô aqui no começo do vídeo pra falar aí, mano, tá dando um trabalhinho, como eu falei pra vocês, né, refazer o vídeo de novo não tá igual, porque agora eu consegui fazer uns triple kill, quadra kill com a Shureken e também com a UMP tá ligado, então o vídeo tá muito melhor, tá ligado, então espera aí que vocês gostem, eu ainda falto colocar ainda alguns memes, tá ligado, e também eu quero pedir desculpa aqui por essa música do Denzel Curry, ela tá um pouco suja ela tá com uns bagulho assim no fundo, tá ligado, só pra não dar direitos autorais Foi o único jeito que eu encontrei pra não dar direitos autorais na música, eu espero que não dê Se dá, eu vou vir aqui e tirar a música normal, beleza? E mano, tá dando um trabalhinho desde ontem, comecei ontem, domingo Era pra sexta-feira ter saído um vídeo de Dead Trigger 2 Mas o gravador parou de gravar, então eu decidi só continuar com Ballet Force e MC5 mesmo, beleza? E mano, eu espero que vocês gostem, tá ligado? Deu um trabalhinho aqui fazer Falta ainda colocar alguns memes, tá ligado? Tipo, eu não sei onde é, aqui ó Fiz um triple kill, quadra kill Pronto, é só Teve assim, nesse mapa aqui Que é, como o nome? Eu me esqueci o nome do mapa Mas foda-se Urban Se eu não me engano é Urban Tá muito massa o vídeo, tá ligado? Assistam até o fim Tá ligado? Que tá muito massa Deu um trabalhinho editar Ainda vai dar mais um pouquinho Porque eu vou ter que recompor Tudo direitinho Porque eu vou botar essa Essa introdução aqui Beleza? Vou colocar ela aqui, ó Aí eu vou ter que recompor tudo de novo Então tá dando trabalho Então deixa o like aí Se inscreve no canal Compartilha, por favor Compartilha Vamos chegar logo aí Eita Vamos chegar logo aí Aqui em desinscrito, tá ligado? Eu sei aí Faltar quanto? Uns 90 Ou 90 Ou menos de 90 Então compartilha aí Pra geral Tá ligado? Dá uma divulgada aí no canal E também eu quero Que vocês passem lá no No É Na página do meu ex-professor Tá ligado? Ele tem uma banda A banda chamada Salmos Tá ligado? Eu vou deixar aí No primeiro link da descrição A página deles Vão lá Curtam Comentem lá Na foto Beleza? Eu espero aí Que vocês dêem uma força lá E muito obrigado aí A todos Que estão acompanhando o canal Que estão se inscrevendo Que estão compartilhando Tamo junto mesmo E muito obrigado E deixa o like E se inscreve Valeu Falou Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô cego Tô cego dos olhos Acertou Acertou Não consegue né Morreu Acertou Acertou Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Acertou TRIPLE KILL QUADRA KILL PENTA KILL TEXI KILL MONSTER KILL PENTA KILL COOL TRIPLE Que bom Eu sei ritu Acertou Acertou Porra, de novo TRIPLE KILL TRIPLE KILL E morreu Acertou E morreu Acertou 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 E morreu TRIPLE KILL E morreu E morreu E morreu E morreu E morreu E morreu E aí E aí E aí E aí E aí E aí . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Error! Error! Errou! Errou! Acertou! 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 Não! Não! Acertou! Acertou! Wadra kill! Acertou! 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 Errou! Errou! Morreu! Acertou! Acertou! Errou! Morreu! Acertou! Acertou! Errou! Acertou! Acertou! Errou! Acertou Errou Acertou Errou Errou Acertou E morreu O grave que faz o tom O beat tá tacto do tom Elas gostam e aprovam Jogando o bom O grave que faz o tom O beat tá tacto do tom